Boa tarde. Então, nós vamos continuar falando sobre o livro da Ruth. Hoje a aula vai ser relativamente curta, eu preciso sair três e meiais, mas vamos tentar ver um pouquinho. Então, nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, a história da Ruth. Primeiro, a Naomi, esposa do Eliméler, ela ficou viúva do Eliméler, perdeu também seus dois filhos, Marlonica e Lione, ficou com suas duas noras, a Ruth e a Orpá. As duas queriam voltar com a Naomi para Israel, na terra dos Moabitas. A Naomi, por sua vez, ela não deixou, não que ela não deixou lá, desestimulou as noras a voltarem. A Orpá deu um beijo nele e foi embora. E aí ela teve o Golias, nasceu o Golias da Orpá. E a Ruth, ela se grudou com a Naomi, voltou para Israel. E as duas eram muito pobres, muito pobres. Elas tinham um parente chamado Boaz. De acordo com algumas opiniões do Talmud, esse Boaz era um dos softim, um dos juízes que chamava Afzán. E se for esse Afzán, ele era bem velho já nessa época, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a Ruth, ela chegou em Israel junto com a Naomi, eram pobres. Ela foi catar trigo, feixes, na fazenda do Boaz. O Boaz gostou dela. Por que ela foi catar trigo lá? Porque existem leis agrícolas dentro da Torá, que permitem viúvas, órfãos, pobres, a catar certos, alguns benefícios, digamos assim, na plantação. Do que sobra, do que cai, do que se esquece. Enfim, ela foi lá. Tá bom. Ela voltou, o Boaz gostou dela, mandou ela para a casa da sogra com bastante trigo. E aí, capítulo 3. Vamos lá. 1. Naomi, sua sogra, disse-lhe, filha, devo procurar um lar para você onde possa ser feliz. Ela tinha recém se convertido, ela tinha se convertido e precisava casar. Precisava de um lar. Agora, nosso parente Boaz, de cujas filhas você era próximo, ele estará peneirando cevada na eira esta noite. Assim, tome banho, unja-se, ou seja, bota seus umguentos, seus olhos, vista-se e desça a eira, vai até lá ao local, mas não se revele ao homem até que ele termine de comer e beber. Você vai, ele está comendo, bebendo, depois que ele deitar, você vai e se revele até o homem. Quando ele se deitar, observe o lugar onde ele se deita. Vá até lá, descubra seus pés e deite-se. Ele dirá o que você vai fazer. Como assim, descubra seus pés? Então, é o seguinte, gente, existia, existia, existe, a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Faleceu um homem, não deixou filhos. A viúva, ela pode, se ela assim desejar, casar com o cunhado irmão do falecido marido, caso o irmão também desejar, caso ambas as partes concordem, podem casar. E, uma vez que eles casam, o filho que nasce, ele tem o nome do marido, e, pela Kabbalah, ele é a reencarnação do marido, e assim continua, continua a vida do marido, continua, enfim. Ela dá uma descendência ao marido, ela dá uma vida para o marido. Como é que é feito esse procedimento? Então, esse procedimento é feito como casamento, existe esse procedimento. Quando um dos dois declinam, a viúva não quer casar com o cunhado ou cunhado, não quer desposar a esposa do irmão falecido. Então, aí tem que fazer um outro procedimento, que eles vão no tribunal. Na frente do tribunal, ele coloca um sapato sem calço, sem a parte de trás, como se fosse um tamanco. E, aí, ela vem, diz, ela tira o sapato do marido, do cunhado, cospe no chão, e fala, esse aqui não quis construir a casa do irmão dentro do povo de Israel. Enfim, um procedimento que existe. Mas, o ponto é que ela tira o sapato dele, na frente do tribunal. Então, ela foi e falou, olha, esse Boas é parente. Você perdeu o seu marido e não tinha filhos. Então, vai até lá, tira o sapato dele para mostrar para ele que ele não quer te desposar. Na verdade, ele não era irmão do falecido marido. Mas, a gente vai ver daqui a pouco que existe um costume chamado Redentor de Terras. A gente vai ver sobre isso. Ele teria, não uma obrigação, mas o costume de desposar a esposa do falecido parente. Então, ela falou, tira o sapato dele e ele já vai entender tudo. Ele vai entender. Então, vamos lá. Cinco, ela respondeu, farei tudo o que você me disser. Ela desceu a ilha e fez como sua sogra lhe havia ordenado. Boas comeu e bebeu e, de bom humor, foi se deitar ao lado da pilha de grãos. O que acontece? Era aqui época de Shavuot. Shavuot, assim, depois da colheita, o que eles fazem? Eles, Shavuot a colheita. Depois que colhem, eles deixam todos os grãos, todos os trigos, o trigo, no campo. Porque não chove em Israel, no verão não tem chuva. Não tem chuva. Uma vez que não tem chuva, eles deixam lá no esticado, no campo, para quê? Para que o sol possa secar o trigo. Depois que seca, aí eles vão depois peneirar, vão tirar o joio do trigo. Tem os procedimentos agrícolas. Mas ele está dormindo no campo, porque é época de Shavuot, ele colheu, então ele está lá, está dormindo ali. Então ele se deitou ao lado da pilha de grãos, o Boas. Então ela se aproximou furtivamente, descobriu os pés dele e se deitou. No meio da noite, o homem deu um pulo e recuou. Havia uma mulher deitada aos seus pés. Ele se assustou. Ainda bem que ele era um sadique. Se fosse alguma pessoa medrosa, ia falar assombração. No meio da noite, ela tira o sapato dele. Então, se assustou. O que é isso? Tem uma mulher aqui, tirou o sapato. Quem é você? Ele perguntou. Estava escuro. No meio da noite, ela respondeu. Sou sua serva Ruth. Estendo o seu manto sobre a sua serva, porque você é um parente redentor. O que é que quer dizer parente redentor? Então era o seguinte, vou explicar para vocês. Nós lemos algumas semanas atrás na Torá, que uma pessoa, quando o povo judeu entrou em Israel, Josué dividiu a terra em tribos. Cada tribo recebeu um espaço. Dentro das tribos, houve divisões de terras para os membros das tribos. Cada um recebeu uma fazenda. Recebeu um lote. Fizeram loteamento. Era desejável que esse lote, essa fazenda, ficasse na tribo, ficasse na família. Então existem leis. Existe uma lei da Torá, que se você vende um lote e desce uma fazenda, então existe um prazo para um parente redimir esse lote, comprar, para que ela não comece a pertencer a outra tribo, a outra família. Então, a Ruth e a Naomi tinham fazendas em Israel, porque o marido dela, ele era muito rico, ele tinha posses, ele tinha fazenda. Eles foram para Moab, o marido morreu, os filhos morreram, elas herdaram, elas tinham uma fazenda. Só que elas estão pobres agora, não tem o que comer, elas estão indo catar trigo para poder fazer um pão. Então, o que aconteceu? Elas venderam essa fazenda para ter um pouquinho de recurso. No momento em que vendeu a fazenda, um dos parentes tem meio que o dever, compromisso moral, não obrigação, mas um compromisso moral de redimir. Então, esse Boas era um parente da Naomi. Ele era o Redentor, ele era aquele que podia redimir a fazenda. Como a gente falou antes, de acordo com uma opinião, Boas era filho de Salomão, que era irmão do Elimeler, marido da Naomi, sobrinho da Naomi. Então, ele era o Redentor. E aí ela falou, você é meu Redentor. E aqui tinha um costume na época, quando a pessoa redimia a fazenda de uma viúva, parente, nesse caso, não somente que ele redimia a fazenda, mas também desposava a viúva, como se fosse aquela lei do Elevirato. Ele podia casar com a Ruth, pela lei, não tinha problema nenhum. Ele era primo da sogra, não tinha problema dele casar com a Ruth. Então, ela falou, você é meu Redentor. Tirou o sapato dele e deu para ele entender. Você é meu Redentor. Coloque seu mando sobre a sua serva, um talito, uma roupa. Ela pediu ele em casamento. 10. Ele exclamou, Seja bendita do Senhor, filha. Ele abençoa ela, bendita do Eterno. Seu último ato de lealdade é maior do que o primeiro, pois você não se voltou para homens mais jovens, sejam pobres ou ricos. O que acontece? O primeiro ato de lealdade é que ela casou, ela abandonou a fé dela, abandonou o povo dela, abandonou a família dela, para casar com Marlon. Marlon, filho da Naomi. Ela se converteu para casar, abandonou tudo. Então, foi um ato de lealdade. E aqui é um segundo ato de lealdade. Ele mostra se esse ato que você está fazendo é maior ainda. Por quê? A Ruth era uma mulher muito bonita, muito bela. E, normalmente, ela tinha, nesse momento, 40 anos. Mas ela era extremamente bonita. E, normalmente, uma mulher de 40 anos, ela não quer pegar um cara muito velho. pegar um jovem, um rapaz da idade dela, né? E o Boas tem algumas opiniões de quantos anos ele tem. A mais leniente, assim, falam que ele tinha 80 anos. O Midrash, o Bereshit, o Rabba fala que tinha 80. Então, ela pediu um senhor de um oitentão para casar. Então, aqui, ele fala que o ato de lealdade é muito grande, porque mostra que você não está buscando aqui beleza ou outras coisas. Mas, tem um outro Midrash, Midrash, não, o Talmud. O Talmud aponta o Boas como o Aftzah. Quando a gente faz a conta, esse Aftzah, ele nasceu no ano de 2489, um ano depois que eles entraram na terra de Israel. E, aqui, já era no ano de 2792. Ou seja, ele tinha 304 anos. Então, um senhor de idade. Então, uma moça de 40 anos pedia em casamento um senhor de 304 é um ato de lealdade muito grande. Quer dizer, você está mostrando que a sua intenção aqui é uma intenção verdadeira, uma intenção... Ok. Então, está bom. E aí, ele continua. 11. E agora, filha, não tenha medo. Farei em seu favor o que você pedir. Pois todos os anciões da minha cidade sabem que você é uma boa mulher. Então, ele falou, não tenha medo. Por quê? Porque ele não podia casar com ela, falar para ela, eu aceito. Porque existe em ordem. Tinha uma pessoa que era um redentor mais próximo do Boas. que, pela lei, ele tinha prioridade em redimir a terra e comprar a terra para si e, eventualmente, desposar a Ruth, que era o Tov. Esse Tov, ele era o irmão do Eliméler, irmão do pai do Boas, o Salmão. Ele era mais próximo. Porque, como ela se conectava com o Boas, a Ruth, ela casou com Marlon, que era filho da Naomi. Naomi casou com Eliméler, que era irmã do Tov, irmã do Salmão. Salmão, pai do Boas. Então, para ela chegar no Boas, ela passava primeiro pelo Tov. O Tov era mais próximo e o Tov estava vivo. Os outros parentes não, mas o Tov era um parente vivo e ele tinha prioridade. E ele sentiu que ele estava desdenhado, que ela poderia se sentir desdenhada. Normalmente, é uma pessoa que ela se converte, assim, ela é uma pessoa que ela sempre tem um sentimento, assim, de, muitas vezes, falta de pertencimento. Então, se ele falasse para ela, tem outro que vai casar, a gente tem que contar para ele primeiro, ele temeu que ela se sentisse desdenhada, falou, não temas, não fica com medo, você tem a minha palavra, eu vou casar com você, caso o Tov não queira. É isso que ela falou, é isso que ele falou para ela, no versículo 13, versículo 12. Desculpa, estamos no 11. E agora, filha, não tenha medo, farei em seu favor o que você pedi, e eu casarei com você, pois, todos os anciões da minha cidade sabem que você é uma boa mulher, uma mulher virtuosa. Está escrito que o Davi também era um homem de virtudes, porque ele veio de uma mulher virtuosa. Mas, embora seja verdade que sou um parente redentor, a outro redentor, mais próximo do que eu. Você tem o Tov, o Tov é mais próximo. Fique para a noite, você fica aqui, não precisa voltar de noite. Você pode deitar aqui e dormir. Então, pela manhã, se ele agir como redentor, ótimo. Eu vou falar com o Tov, se ele optar por redimir, ótimo. Deixa-nos redimir, deixa ele vai te redimir e desposar. Mas, se ele não quiser agir como redentor para você, eu mesmo farei, como vive o Senhor. tipo ele jurou, deite-se até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer. Ela se levantou antes que uma pessoa pudesse distinguir outra ainda quando era noite. Pois ele pensou, não se saiba que a mulher veio a ele. Pegaria a mão, não uma moça dormir junto com aquele ancião assim lá no campo. Então, ele disse, estendo o chale que você está vestindo, ela o segurou enquanto ele media as seis medidas de cevada e ele o colocou nas costas dela e ela voltou para a cidade. Ou seja, era bastante cevada que ela levou, uns 30 quilos, mais ou menos. Era forte, além de ser bonita, ela era forte. 30 quilos de cevada foi carregando para a casa. Ela foi até sua sogra que perguntou, como vai você, filha? Ela contou tudo que o homem havia feito por ela. Falou, olha, vai acontecer isso e isso. Se o Thor não casar comigo, vai ser o Boas. Ok. E acrescentou, ele me deu essas seis medidas de cevada dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias e não me disse, fique aqui até você saber como o assunto vai acabar, pois o homem não descansará, o Boas, mas resolverá o assunto hoje. E aí, vamos lá, vamos ver como é que o Boas começou a resolver esse assunto. Enquanto isso, o Boas foi até o portão e sentou-se ali. E agora o Redentor que Boas havia mencionado passou o Tov. Ele foi até o portão. Que portão? Até o tribunal rabínico. E ele também era um dos shortinhos, um dos rabinos que estava lá, o Boas. Ele sentou ali no tribunal, de repente passa na frente de quem? O Tov. Midrash fala que a Ruth fez a parte dela. Foi até o Boas. O Boas fez a parte dele. a Naomi fez a parte dela. Deus falou, chegou a minha hora de fazer a minha parte. Mandou o Tov passar ali. Botou no coração dele e falou, vai até ali, compra alguma coisa. Ele passou na frente do tribunal. Tudo encaixou. Quando Deus quer, tudo dá certo. Ele chamou, venha e sente-se aqui fulano de tal. Era o Tov. E ele veio e se sentou no tribunal. Ele falou, vem cá, meu querido tio. Senta aqui, precisamos conversar. Boas chamou dez anciões da cidade e disse, sente-se aqui. E eles sentaram. Ele chamou dez anciões, rabinos, porque ele queria dar divulgação do que ia acontecer. Se ele ia redimir e casar, ótimo. Se não, ele ia redimir. Ele disse ao Redentor, Boas então falou para o Tov, Naomi, agora retornada da terra de Moab, deve vender o pedaço de terra que perteneceu ao nosso parente, ele melha. Achei que deveria revelar o assunto a você e dizer, adquira-o na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se você está disposto a resgatá-lo, resgate. Se quiser comprar, compra. Mas se você não quiser resgatar, diga-me, para que eu saiba. Pois não há ninguém para redimir, e se não você, e eu vou atrás de você. Se você não redimir, eu sou o próximo da fila. E o que ele respondeu, Tov? Estou disposto a resgatá-lo, respondeu ele. Falou, compra. Só que Boas alertou ele, falou, escuta. Boas continuou. Quando você adquirir a propriedade do bando do lote de Naomi de Ruth, a Moabita, também deverá adquirir a esposa do falecido. Nós temos um acordo, um costume aqui. quando aquele que compra o lote da falecida resgata, ele também casa com a moça, para perpetuar o nome do falecido em sua propriedade. Ou seja, esse lote pertencia a quem? Ao esposo da Ruth, ao Marlon. Então, aquele que casar vai dar um filho para Ruth também, pela Kabbalah. Essa seria a reencarnação do marido, do ex-marido. E ele vai continuar, esse filho vai herdar futuramente esse lote, ele vai continuar sendo o dono desse lote. então, não esqueça, se compra o lote e casca com a menina. O Redentor, que era o Tov, ele respondeu, então não posso resgatá-lo para mim, então não posso comprar para mim mesmo. Por quê? Para não prejudicar meu próprio patrimônio, você assume meu direito de resgate, pois não posso exercê-lo. ele traduziu aqui, ele traduziu aqui, ele traduziu aqui, eu traduzi do inglês, uma tradução, ele já traduziu com comentário e não é legal. A tradução literal, ele fala, eu não vou depredar a minha descendência. Então, eu vou traduzir de novo, o versículo 6, o Redentor respondeu, eu não posso resgatá-lo para mim mesmo, para não depredar minha descendência, não patrimônio, descendência, essa é a tradução correta. O que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte, para os meus caros, essa Ruth convertida, e ela é uma moabita. Então, como é que eu vou casar com a moabita? Está escrito na Torá. Lóia voa, moni, mabib, kala, shemadolam, o moabita e o amonita, eles nunca podem entrar na comunidade de Deus. Ou seja, por mais que eles se convertam, o judeu nunca vai poder casar com o moabita convertido. Como é que eu vou casar com ela e destruir minhas descendências? Não posso fazer uma coisa dessa, ele falou. Não posso fazer isso. Então, ele recusou. Ele falou, não quero, não posso. Só que aqui surge a pergunta, como assim? O Boas não sabia disso? Se o Boas, que ele era um juiz, ele era um sábio, ele estava oferecendo, ele estava oferecendo para ele fazer um casamento proibido. O próprio Boas, ele próprio, ele estava disposto a despojá-la. Então, como assim? Não posso casar com ela porque eu vou destruir minha descendência? Faça outra pergunta melhor. Se você está preocupado com a destruição da sua descendência, porque eles vão sair moabitas, eles não vão poder depois casar dentro do povo judeu, por que você está preocupado com a sua descendência? Se preocupa com você primeiro. Se você acha que não pode, fala, eu não posso casar. Proibido. O que ele está falando eu não posso casar porque eu vou destruir minha descendência? Como assim? Então, a explicação é a seguinte. Realmente, o tribunal havia decretado, havia entendido que quando o versículo fala que não pode casar, que não virá uma habita, uma monita na congregação de Deus para todo o sempre, o tribunal entendeu que isso se refere somente aos homens. Uma habita homem, uma monita homem que se converter, não pode casar com uma mulher judia para todo o sempre. Porém, uma moabita mulher pode. Assim o tribunal falou. Então, era permitido eu casar com ela. Ela casou com Marlon. O Boas falou o caso com você. Se o Taufe não quiser casar, é permitido. O tribunal autorizou. O tribunal estudou as leis. Entendeu que pode. Então, não tem problema. Qual o problema que o Taufe está falando? Eu vou casar com ela. Eu vou ter filhos. amanhã ou depois já vinha um outro grupo de rabinos. Eles vão entender diferente isso. E eles vão falar não, aquele tribunal errou. Quando é uma lei que veio de... Tem dois tipos, tem vários tipos de lei. Tem uma lei que veio de Moisés no Monte Sinai. Moisés subiu lá em cima. Deus falou, escuta, é assim, é assim, é assim. Por exemplo, o Tufilin. Não está escrito que o Tufilin é quadrado. Não está escrito que o Tufilin tem que ser preto. não está escrito nem o que tem que estar escrito dentro do Tufilin, os pergaminhos que tem que estar dentro. Não está escrito isso em lugar nenhum da Torá. Como é que a gente sabe como ele é? É uma tradição que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. Essas leis tem que ser preto, tem que ser quadrado, tem que ser isso, isso, aquilo. Várias leis do Tufilin a gente sabe porque Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Tem leis que vocês sabem porque Deus entregou a Moisés códigos, regras para estudar a Torá. Calva-Romen, Zerashavá, você compara letras, você compara palavras, você tem regras, você deduz. São leis de dedução que você chega através de uma dedução lógica. Se é uma lei que vem de Moisés no Monte Sinai, não tem discussão. Deus falou para Moisés, acabou. Tufilin é assim, ninguém pode discutir. Não tem como. Deus falou, está falado. Existem regras que a gente aprende de dedução lógica, deduções lógicas. Como é que você sabe que o Tufilin tem que estar aqui? Então, está escrito no Tufilin, entre seus olhos, está escrito não fará uma caraca, uma careca, um corte de cabelo entre os seus olhos para morto muita gente aprende que o Tufilin onde tem cabelo, não aqui entre os olhos, mas aqui, deduções lógicas. Essa lei de Amonim tomou a vida. A princípio, o Tufilin entendia que foi uma dedução lógica do tribunal. Amanhã vai vir um outro tribunal mais sábio com mais rabinos e vai provar e vai provar o contrário. E aí, como é que fica a história? Então, não posso casar com ela por quê? Onde eu posso casar? O problema é meus descendentes. Amanhã ou depois eles vão encontrar problemas. Então, pelo sim, pelo não, não posso casar. Assim, ele respondeu. Ok. Então, ele falou, você assume o meu direito de resgate, não posso exercê-lo. Se você quiser, boas, vá em frente. Eu não vou botar minha descendência em risco. Como realmente a gente vai ver daqui a pouco que isso aconteceu. Os descendentes tiveram problemas. Isso a gente vai ver. Deixa eu ver. Na próxima semana que eu preciso ir embora. Hoje eu tenho compromisso. Eu sinto muito. Oi?